O nosso quarto é o local que recarregamos nossas energias. E o Captain Plus quarto e closet foi desenvolvido para ajudar nesse momento tão necessário. Aplique dentro do seu armário, naquela sapateira, no guarda-roupa, caixas organizadoras e no seu enxoval, antes de arrumar sua cama. Adeus a todos os maus odores, como o mofo, o suor e o chulé que ficam absorvidos em todo o seu quarto. Sua nota aromática é única que proporciona uma experiência incrível.